E aí, tudo bem? Bem, a filha do presidente americano, Barack Obama, foi flagrada fumando um cigarro que supostamente seria de maconha. Durante o festival Lollapalooza, ela foi vista fumando um cigarro suspeito, como também rebolando, ou como se diz em inglês, twerking. Isso tem sido notícia em todos os jornais e tabloides americanos. Isso é uma coisa impensável, inconcebível, para uma princesa como ela, que tem que ter comportamento de princesa, ar celestial e postura impecável. Mas o que parece é que ela também gosta de se divertir com o restante dos mortais. Se ela fosse uma adolescente normal, talvez isso não fosse nada demais. Mas na posição em que ela está, o que é exigido dela é uma postura exemplar, impecável. Inclusive, outra coisa que é muito escondida é que o Obama também fuma. Mas como hoje fumar é um dos piores pecados sociais, ele também esconde isso. Isso me lembra o caso do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, que quando veio à tona que ele saiu com a estagiária, a oposição imediatamente pediu que ele deixasse o cargo de presidente. Será que essas figuras são tão intocáveis e tão heróicas assim? Talvez eles sejam imperfeitos, como todos os mortais, e de vez em quando a verdade vem à tona. Eles são seres humanos. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nideck e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.